A regra do jogo. Atena aproveitou a viagem da amiga milionária pra levar uma vida de rainha na mansão da Perua. Mas teve uma grande surpresa. Sumarinha, amiga, por onde você anda? Tá tudo revirando. Acho que invadiram a minha casa, Atena. Tô achando que os bandidos estão aqui dentro ainda. Você voltou? E agora essa trambiqueira tem pouco tempo pra escapar. Antes que o conto de fadas vire caso de polícia. Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo lá do banheiro, amiga. Ai, meu Deus do céu. Eu vou subir. Eu vou matar esse desgraçado. Hoje, a regra do jogo.